29 de abril de 2024, atenção para a previsão do tempo, máxima de 28 graus, mínima de 23 graus, apenas 10% de chance de chuvas e você já se inscreve no canal para diariamente ter a previsão do tempo. Pessoal, olha a beleza dessa orquídea aqui que renasceu. Eu coloquei ela num local que batia pouco sol e coloquei bastante água e aí ela renasceu. Olha que coisa linda, linda, linda. Bastante água no solo, né? Na verdade, eu botava bastante água no solo de 4 em 4 dias, porque ela não gosta de muita água não, tá? Nas folhas eu não colocava água não, tá? Olha que beleza a orquídea, muito linda, né? Então, é uma beleza. E queria mostrar também para vocês a planta de São Miguel, um espetáculo, uma trepadeira aqui, a planta de São Miguel, uma trepadeira que dá uma flor roxa lindíssima e também aqui a costela de Adão, olha que beleza. É isso aí, pessoal. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço, uma semana abençoada a todas as pessoas honestas que lutam pelo bem.